Padre, então, hoje, no contexto atual, nós podemos afirmar que a teologia da libertação é o comunismo dentro da igreja. Totalmente. Mas isso que São João Paulo II condenou. Quando ele vai à Nicarágua, naquele evento lamentável que os sandinistas, do senhor ditador Daniel Otega, o amiguinho do sujeito que lidera essa seita satânica que quer tomar o país à força. Esse homem que agora está proibido de chamá-lo com, de fato, os atributos com os quais ele deveria ser identificado sempre, então vamos colocar que é o servo de Satanás, que assim já fica melhor. Então, o senhor Daniel Ortega organizou toda uma matilha de cães para ficar vaiando o Papa São João Paulo II durante a Santa Missa. E não tinha o único símbolo cristão sequer na arrumação do presbitério onde foi. Foi um flagelo onde foi celebrada a Santa Missa principal. E é aquela cena inesquecível, né, Tiago? Depois você poderia pôr o link que São João Paulo II, com a autoridade de Pedro Estende, a mãe diz, silêncio! Acho que ele está expulsando demônios. Aquela que quer mais a paz é a igreja. Quem mais quer a paz, nadie quiere más la paz que la iglesia. Ele fala, nadie, ninguém, nadie quiere más la paz que la iglesia. Ninguém quer mais a paz do que a igreja. É que eles solapam, eles usurpam termos com uma força semântica gigante por causa da tradição paz, amor, compaixão. Eles roubaram esses termos. Eles significaram semanticamente. E tornaram-se ladrões, donos desses termos, utilizando em favor próprio, como eles queriam. Assim, a rebelia, e foram iludindo as pessoas. Pobre. Mas que pobre! A única coisa com a qual eles não estão preocupados é pobre. Aquela cena do ditador venezuelano, Tiago, o atual ditador venezuelano, herdeiro do ditador anterior, tudo faria do mesmo saco, hein? Tudo gente do Foro de São Paulo, operando aí o domínio da América Latina e a última fortaleza que não cai por nada. E nós somos a América Ibérica Portuguesa. Talvez aí está uma das chaves. Mas eu sei que é muita coisa só para nós entendermos. Quando há aquela cena desse ditador, lá na Turquia, se eu não me engano, em Istambul, num restaurante caríssimo, 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 Tiago, comendo ali com o garçom, com ali um negócio churrasqueiro na mesa, a mesa ali, essas coisas chiques, uma espécie de um gril de descanso, sei lá o quê, de um grill, de um grill que vai à mesa, para uma pessoa conhecida de uma pessoa minha, venezuelana, que está no Brasil há um certo tempo trabalhando aqui, diz assim, diz assim, Tiago, olha, e o clero apoiou, o clero sandinista, o clero revolucionário, a revolução não teria sido possível, a revolução não teria sido possível, eu vou puxando muitas coisas, mas amarro elas depois. A revolução não teria sido possível na América Latina sem a conquista da igreja por dentro. Lembre-se, lembra-se do que Gramsci disse, o socialismo não tem futuro se a igreja não cair. A igreja católica, apostólica, romana, não vai cair nunca, as portas, no prevalebunte, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela, não tem o que fazer, o demônio espernei. A igreja venceu na cruz, na cidade da cruz, de nosso senhor ali, ela já nasceu vitoriosa, sobre o demônio, sobre o mundo, sobre a morte. Agora, essa falsa igreja infiltrada, tomada de assalto, porque assim, é sempre a tomada do poder, né? Eles foram trabalhando para tomar o poder, a destra, no mundo, e a dintra, dentro da igreja. Eles foram trabalhando para tomar o poder. Isso é importante. Então assim, Tiago, eu vou um pouquinho mais ainda. Quando nós temos, não seria possível a chegada deles ao poder, se não fosse a cooptação do clero, ou melhor, eles formaram esse clero, que levaria eles ao poder, sobre esse discurso libertário, da teologia da libertação, de mitigar o sofrimento, a única coisa que eles não estão preocupados é com isso. Bom, mas tocam em chave, em palavras que, enfim, comovem as pessoas. e lá na Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, amicíssimo, do chefe, da seita satânica, que está tentando tomar o Brasil à força, de que forma? Nós já entendemos. ele se utilizou do clero, e nós temos o aeroporto ainda da capital, aquele evento do Santo Padre, de São João Paulo II, com o Gardenal. O padre, que era ministro no governo sandinista, comunista, o que é isso? Mas o que é isso? Servindo ao maligno. São João Paulo II entrega quase que um exorcismo, Tiago. Ele está... Ele não desceu nem no avião direito, né? Não. Ele já viu, ele disse, espera aí, o demônio está reinando por aqui. Isso aqui precisa de um exorcismo, o demônio está reinando. E aí nós vemos que a infiltração, ela cumpriu um trabalho muito bem cumprido. E se nós falamos, em matéria dos Estados Unidos, daqueles 1100, o volume percentual, não em números objetivos, porque não dá para falar assim, Tiago, mas percentual na América Latina foi de uma... foi de uma vitória muito maior, olha, eles chegaram em vastos países, para não dizer no quadro todo, há um domínio de fato de, claramente, Tiago, 80% do clero. Clero, nos seus três graus, hein? Isso implica, inclusive, então, o episcopado. Isso implica o episcopado. Também um domínio de 80%. E eu queria saber, hoje na Nicarágua, o clero, a igreja perseguidíssima, o que tem a dizer esses senhores? E nenhuma palavra, hein? Interessante isso. Não dá uma única palavra sobre o que os seus irmãos de sacerdócio, os seus irmãos de episcopado, lá estão sofrendo. Lá estão sofrendo. Já tivemos mais um... É porque é justamente... É bom a gente contextualizar isso. E as pessoas falarem assim, mas se houve um apoio do clero, então por que eles estão sendo perseguidos? Porque é uma outra geração, né, padre? Claro, claro. Esta geração que está sendo perseguida, agora, é uma geração que, de alguma forma, deu uma guinada. E se libertou da teologia da libertação. E se libertou do marxismo. Nada é tão marxista quanto a teologia da libertação. E foi o que São João Paulo II condenou. Eles se utilizam da religião. Quando a gente vê essa propaganda toda do poder das trevas no Brasil, poder das trevas, PT, poder das trevas, Thiago. Quando a gente vê essa propaganda toda do poder das trevas indo com conversa furada, dizendo chega de usar da religião para falar de política, exatamente o que eles fizeram. Que é a prática permanente da esquerda. Que é acusar os outros de fazerem o que eles fazem. Chamar os outros daquilo que eles são. O tempo inteiro. O escraxamento, a desqualificação passa exatamente pela propaganda de acusação dos outros operarem como eles operam. E de chamá-los daquilo que eles são. Então, a coisa está muito evidente diante de todos nós. eles se utilizaram o tempo inteiro da igreja durante... Vamos lá. Nós temos aí em torno de 65 anos nessa utilização mais forte e mais decisiva nessa infiltração. Nunca se esqueçam que Lula disse que jamais teria chegado ao poder sem a base da igreja católica. Não sou eu que estou dizendo, Thiago. Esse vídeo está aí na internet. Tem vídeos aí na internet, né? Está rolando. Inclusive de lives com o Freiboff, tudo. Né? Não, os montes. Está disponível em vários canais. É público. A gente pode falar porque isso é um fato público. Público? Thiago, mas o vídeo principal que o CDB utilizará no documentário não há dúvida alguma sobre Simples e que o Bernardo utiliza no documentário. Eles estão no meio de nós. O que acontece é que o principal vídeo, Thiago, o principal vídeo é esse senhor no avião presidencial nos dias em que ele era presidente dizendo, não sei se ainda estava são ou não porque aí não dá para mensurar, porque acho que vive embriagado, que vive embriagado ele dizendo que não teria chegado ao poder se não fosse a base da igreja católica. Ele falou, eu tenho sindicatos, eu tenho a CUT, eu tenho tudo isso e eu tenho a base da igreja católica, as serbes e companhia. Ele estava dizendo, é esse senhor que estava dizendo que não teria chegado ao poder se não fosse a igreja católica. Mas em toda a América Latina foi isso. Toda a América Latina foi isso. Não teriam chegado a poder nunca se não fosse a igreja católica. Eles, quer dizer, cooptaram ou infiltraram ou as duas operações equivalem ao fim e ao cabo, resultam e redundam no mesmo. Quer dizer, nós temos o reflexo disso é que a operação deu certo, chegou a um pico, foi muito bem articulada. Pegue os documentos das ditas conferências gerais do Episcopado Latino-Americano. O CELAN. CELAN. O CELAN. As conferências do Episcopado Latino-Americano. Pegue em vez lá de Puebla. é uma coisa, é um flagelo, Tiago. É um programa comunista, libertário, assim, rasgado. Pegue os documentos do CELAN. Gente, só para a gente fazer um adendo aqui, eu não sei, eu acho que está muito claro tudo o que o padre falou, mas nunca foi, nunca foi opção preferencial pelos pobres, mas sim poder, é um projeto de poder. Olha, só poder, só domínio, só implantação da grande pátria, queiram chamar como queiram, muitos têm utilizado a nomenclatura que remonta a alguns estudiosos sérios, nesse sentido, Olavo fez um trabalho único, que é a questão da Urchal. É uma nomenclatura, mas no fundo é a pátria grande, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. A Urchal da Uvchal A Urchal A Urchal A Urchal A Urchal A Urchal Obrigado.